Então, não vai me contar nada, não? Nada a declarar. E o seu beijinho na Duda? Ô, beijinho pra render, hein, Bruno? Franco, comigo você pode conversar, você pode se abrir, a gente sempre conversou, uma boa. Você tá apaixonada pela prima, tá? Olha aqui, se você me contar que tá apaixonada, eu também vou te contar por quem é que eu estou apaixonada. Tá apaixonada pelo Júlio? Até que enfim, maninha. Alguém falou no Júlio aqui? Bom, mas se não é o seu noivo, quem é? Eu não tô entendendo. Não, peraí, o trato é o seguinte, você conta e eu também conto, e vai ficar só entre a gente, tá? Tá, tá legal, vai. Então, corta. Eu tô gostando da Duda, eu tô gamado nela, tudo bem, mas a gente resolveu cortar, não vai levar esse negócio pra frente. Agora me fala, quem é? O Ciro. O Ciro? Você tá maluca, Bruna? Como o Ciro? Você tá louca? Mas nem pensar no Ciro. O que que há? Onde você foi botar isso na sua cabeça, meu Deus do céu? Ah, o Ciro. Peraí, vem cá. Amurro, o que você tá falando, Ciro? É o que eu preferia que o Júlio tivesse feito comigo. Eu não sei se o que você falou pra ele foi tão grave assim. O Júlio tá lá todo chateado, mas não tem problema, ele se recupera. Não, mas foi sujeira o que eu fiz com ele mesmo. Eu não podia ter dito o que eu disse pra ele depois de ter tomado a noiva dele. Como? É isso aí, Luísa. Eu e a Bruna, nós nos entendemos no final da conversa na casa de sua avó. Vou me casar com sua irmã, Luísa. Foi? Foi isso que você falou pro Júlio? Se foi, ele tem razão de estar chateado, Ciro. Não se dá uma notícia dessa de uma maneira tão brusca, da maneira que você me deu. Não, não, não. Você tá enganada. Eu não falei com o Júlio sobre isso. Eu nem poderia ter falado que a Bruna me pediu pra deixar essa parte com ela. E mesmo porque se eu fosse dar essa notícia pro Júlio, eu acho que eu falaria de uma outra maneira. Com você é diferente, não é? Comigo é diferente. Claro, mas é diferente, porque você não tem nada a ver com o caso. Quer dizer, você é a irmã da Bruna e a minha amiga. Quer dizer, você não tem nada contra? Claro não, claro que não. É, eu sou sua amiga e eu não tenho nada contra. Agora, Ciro, me deixa sozinha, por favor. Olha, eu tenho muito trabalho pra fazer, tá? Claro, claro, me desculpe. Você, com tanto trabalho aqui, tomando seu tempo com as minhas coisas. Com licença. Ah, sim. Luísa, por favor. Não, não. Tudo bem, não se preocupe. Eu vou ficar de boca calada. Mesmo porque não me agrada nada dar essa notícia pro Júlio. Não, não é apenas pro Júlio que eu digo. É pra família toda. Porque você compreende, a Bruna, ela acha que... Que deve preparar primeiro o espírito das pessoas. É. A Bruna vai ter que preparar muito bem o espírito de toda a família. Eu não quero falar e nem quero estar por perto quando a Bruna contar. Mas, de qualquer maneira, você estará do nosso lado, não é? Por favor, nós vamos precisar muito, eu e a Bruna, do seu apoio quando a família toda for informada e mais o Júlio, não? Claro. Claro, vocês vão ter o meu apoio. Eu sou amiga e... Amiga é pra essas horas, como diz a minha avó. Obrigado, Luísa. Muito obrigado. É bom a gente saber que tem pelo menos um aliado. Obrigado, Luísa. Muito obrigado.